Brincadeira? Bola no buraco! Materiais. Bolas pequenas, bolas de papel, bolas de meia e uma caixa de papelão. Primeiro passo. Se você for utilizar o jornal, peça para a criança ir fazendo esse movimento de amassar. É importante para a coordenação motora dos pequenos. Amasse bem para que fique em formato de uma bola. Utilizando uma caixa de papelão ou de pizza, faça um buraco bem no meio. Ou também você pode usar uma caixa de sapato. Coloque a bolinha e movimente a caixa para um lado e para o outro. Você também pode usar bolinhas de pingue-pongue ou outro tipo de bolinhas pequenas que você tiver em casa. Isso! Coloque no canto da caixa e mexa bastante até que a bolinha caia dentro do buraco. É isso aí! Brinque com quantas bolas você quiser também. Espero que tenham gostado, crianças! Até mais! Tchau, tchau!